Olá, meus amigos! Com muita alegria, hoje, a cidade de São Sebastião proporciona o sonho de uma família, a morada digna de uma família. E, juntamente com a secretária de Desenvolvimento Social de nosso município, minha querida esposa Ana, Didi Almeida, nosso vice-prefeito, meu amigo Evandro, das lojas do Chico, tão importantes para a região da Zona da Mata de Minas, vários empresários, móveis plataforma de Grisema, a Alvinda, aqui de São Sebastião, o Salão da Lili, o Barbeiro Rangel, de nosso município, proporcionaram a essa família, o Ademir e a Marta, a dignidade de uma residência. Como diz o nosso programa, chama Morada Digna, um programa que foi aprovado unanimemente pela Câmara de Vereadores, na pessoa do Ex-Lebicalho, aqui, representando os vereadores, e todos os secretários de governo de nossa gestão, todas as secretarias envolvidas aqui. Nós estamos entregando, hoje, dia 25 de março de 2019, a primeira casa do programa Morada Digna. Convido todos vocês, não só de São Sebastião, mas de toda a região, para conhecer o programa Morada Digna, um programa apolítico, um programa apoiado pela Câmara de Vereadores, por todas as secretarias de nosso município, pelo vice-prefeito Didi Almeida, onde nós entregamos, hoje, a primeira casa desse programa. E eu entrego a chave, Marta, para você e para o Ademir, convido o meu amigo, o prefeito de São Geraldo, que é um exemplo para nós, e que nós copiamos esse programa da cidade de São Geraldo, para entregar essa chave, e já abri a casa para eles, Marcílio, por favor. Marcílio Barros, prefeito de São Geraldo. Parabéns para o Ademir, parabéns para o Ademir, parabéns, Marta, parabéns a todos os secretários da Câmara. Eu acho que é assim, ajudando o próximo, com alegria, no coração, é que a gente faz a diferença na vida dos outros. Eu tenho certeza que isso é uma oportunidade de transformação lá dentro do Brasil, né? Então, parabéns para o Ademir, esse projeto não é uma cota, você melhorou ele, está fazendo muito melhor que o nosso próximo trabalho da galera. Parabéns, viu? Não existe compra de votos com dinheiro público, porque o capitalismo é o destino do nosso país, que é necessário, mas um capitalismo com consciência, ele também pratica a filantropia, ele ajuda o próximo.